E a faixa, como se a gente fosse começar um novo ataque, igual aquele, tá? Só que a nossa mão, tá? Vai fazer isso aqui, ó. Vou dar uma puxada nele pra cima e a minha mão vai entrar do lado de cá, ó. Perto do meu joelho, tá? E eu vou entrar até segurar o braço dele do outro lado, tá? Dá uma levantadinha, Tio Zé Paulo, pra todo mundo dar uma olhada onde eu tô segurando. Ó, tô segurando aqui, ó, na mão dele do outro lado. Vou virar pra vocês aí do outro lado, vira, Zé. Ó, fiz aquela mesma pegada, tá? Dei uma puxada aqui, vou entrar com a mão perto do meu joelho e vou pegar o braço dele do lado de cá. Tá ok? Tão vendo aqui? Onde eu tô segurando? Sim. Tá? Beleza? E agora a gente vai fazer a técnica, tá? Pra poder lateralizar ele, colocar ele de lado e eu conseguir girar ele, tá? Então eu vou fazer, vou dar a puxada de braço e ele já levantou. Já não tá mais naquela posição. E agora eu colo ele, tá? Todo pra lá. Não precisa prender o braço dele, porque o braço que eu quero preso é esse braço que eu continuo segurando. Então, volta aí, tira. Ó, segurei. Entrei a mão, peguei o braço dele, tá? Vou só puxar pra tirar esse apoio do cotovelo dele, tá? Ó, tirei o apoio. Ele já tá todo de lado. Vou girar o lado ao contrário dele. Continuando segurando sempre no braço dele, tá? E aí, vou entrar na imobilização agora. Tá? Começou a abrir a vantagem. É isso? É isso? 20 segundos. Se eu ficar 20 segundos aqui, acabou a luta. Tá ok? Eu preciso só segurar o amigo nessa posição 20 segundos. Abraça ele, postura e mantém. O peso sempre o mais próximo da cabeça dele e em cima do peito dele. Tá? Dúvidas? Não. Não vamos fazer de novo. O que o senhor respondeu não? Eu tenho certeza. Veio que vocês estão aprendendo para o dia mais. Pra mim, me deixa bem feliz. Tá? Aproveitem, tá? Da mesma forma que o Júlio Borocano lá ensinava os seus alunos. Hoje o Júlio Zé Paulo ensina aqui pra vocês. Amanhã vocês vão estar ensinando pros alunos vocês também. Isso é importante. Saber cada detalhe do judô. Isso enriquece o conhecimento de vocês. O currículo de vocês. Então aproveitem isso. Da melhor maneira possível. Tá? Utilize o judô. Não pra acertar o nariz do coleguinho no colégio. Mas pra melhorar a vida de vocês. Pra concentrar vocês nos estudos. Tá? Isso é a parte mais importante do esporte que a gente pratica. Ok? E aí E aí E aí E aí E aí